A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. Bom, hoje é chuva de addon boa, véi. Cê tá maluco se fosse ou seja, eu já até se inscrevi aqui no canal, porque hoje só tem addon boa pra gente tá conferindo. Cê tá maluco, irmão. E é óbvio pra gente começar nosso dia aqui com uma addon de um dos meus animes favoritos, né, mano. Por muito tempo foi meu anime favorito. Agora, bom, eu não tenho certeza ainda, porque também já faz muito tempo que parou de lançar. E tá demorando demais pra sair as novas temporadas, né, mano. No caso agora vai ser filmes, mas enfim. E a gente tá aqui falando da One Slayer, mano. Criador Laufai e meu amigo, que addon sensacional. Essa atualização aqui, ela me deixou surpreso. E como eu disse, hoje só vai ter addon boa. Mais tarde aí no canal, dá pra ser 16 horas mais ou menos... 16? Não, 18 horas, no caso 6 da tarde. Vai tá saindo a atualização aqui de outra addon, uma addon de Naruto muito famosa, velho. Eu vi que ela tinha lançado ontem, só que como ontem eu já tinha os vídeos de ontem gravados, resolvi tá deixando pra postar hoje, por isso que demorou um pouquinho pra mim se lançar, tá? Pra mim lançar os vídeos. Mas enfim, pra quem não sabe, só um avisuzinho aqui, velho. Eu vou... Eu contratei um addon maker pra tá fazendo addons aqui pra mim, tá? Então, futuramente terão addons aqui no canal, que são feitos aqui pro canal e tal. E eu vou, obviamente, liberar o download pra vocês e tudo mais. Mas é claro que eu preciso do apoio de todos vocês, porque essa addon, ela só vai continuar se vocês apoiarem muito a addon. Eu fiz uma votação aí na comunidade, caso vocês queiram, a votação ainda tá aí. Jujutsu Kaisen tá ganhando de lavada, então provavelmente vai ser uma addon de Jujutsu Kaisen. Mas eu vou esperar mais alguns dias aí pra bater o martelo e tô combinando aí com o addon maker de como a addon vai ser e tudo mais. Lembrando, vai ser uma addon de personagens e skills, tá? No mesmo estilo que era a anime's hype. Então, dito isso, bom, espero que vocês gostem, né, mano? E mais pra frente eu taco alguns spoilers aqui pra vocês verem. Ah, e vocês podem comentar também algumas ideias de personagens que podem vir na primeira versão, tá? Então, bom, não sei quantos personagens exatamente vão vir ainda. Não serão muitos, porque como eu disse, vai ser um teste da addon aqui e tudo mais. Mas pra frente vai ter mais autorizações, vai vir mais personagens, mais skills e tudo mais. Mas enfim, deixem nos comentários alguns personagens de Jujutsu Kaisen que podem vir nessa addon. Mas dito isso, agora sim, bora sem enrolação, porque essa addon aqui tá sensacional, mano. E eu já vou começar aqui em sem enrolação, sem corte, sem nada, mano, pra conferir esses ícones. Os ícones da addon estão maravilhosos. Os ícones estão muito lindos. Eu realmente fiquei impressionado com a qualidade dos ícones aqui, velho. Acho que em relação à qualidade de ícone, essa addon, ela tá em top 1. Porque, meu amigo, olha esses ícones. Velho, quanto mais você olha, mais incrível fica o ícone. É impressionante, mano. É impressionante. Parece até outro jogo, tá ligado? O ícone de outros jogos, mano. Isso aqui tá sensacional. Mas, bom, como vocês podem ver aqui, tem o machadinho inicial, a roupa da Demos Leia Corp, que a gente começa, né, mano. E olha só, muito bonitinho e tudo mais. Em relação aos itens, eu acho que não mudou a textura deles. Mas temos aqui novas respirações, mano. No caso, mais respirações, né. Antes da gente conferir as respirações, vamos conferir aqui um pouco das roupas aqui da addon. Só pra gente matar a saudade aqui mesmo. E olha só, cabecinha do Indosuke, bem da hora, né. Cabeça de javali. Temos aqui o Haori do Gilmei. Temos aqui a roupa da casa, bem bonitinha. Roupa do Doma também, tá insana. Temos aqui a roupa do Giltaro, né. Que são aqueles laços, lenços. Eu não sei exatamente o que é a faixa que ele usa no braço. Temos aqui a do Kaigaku, bem da hora. A do Kokushibou, Kokushibou, falei errado. Temos aqui a do Yori Iti, que é o Hashira, não, né. Eu não lembro se ele chegou a ser Hashira. Ele sempre foi o mais forte, obviamente. Mas não lembro se ele virou Hashira. Mas acredito que sim, acho que o Yori tinha virado Hashira sim. Mas enfim, a saudade mais forte de todas as eras, né, mano. Deu um pau no Muzan, simplesmente. Tem aqui os lenços da Daki também. Deixa eu só tacar aqui essas coisas aqui pra cima. Meu Deus, equipei aqui, ó, o brabo, né. Os lenços da Daki. Ah, eu tenho que virar a Uni pra usar os lenços da Daki. Mas enfim, então o chapéuzinho do Doma, Mitsuri, Ubanai, Rengoku. Esse aqui é o do Sanemishi, Nobu, Tanjiro, Tomioka e o do Zenitsu aqui, mano. Ó, vamos lá. Começando com o chapéuzinho. Aí vai passando aqui, ó. Muito bonitinho, muito bonitinho. Não tem muito o que eu falar, não. Obviamente, a roupa dos caçadores aqui, né. Os Haoris combinam muito mais com a roupa do caçador vestida por baixo. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Faltou a do Zenitsu. Se eu não me engano. E também isso aqui do Uzui, mano. Tengen Uzui. Olha só. Bem bonito, bem bonito, bem bonito. Agora, esse ícone aqui. Tá louco? Passa uma vibe muito boa, mano. Passa uma vibe muito boa, nada. Mas tá. Vamos conferir as respirações, mano. Porque teve respiração nova. Olha essa machada do Gilmeh. Que coisa insana, velho. Tá maluco, mano. Tá maluco. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu não sei se eu vou pegar todas. Porque é muita coisa, mano. Vou pegar aqui a do Mitsuri. Vamos pegar aqui o do Uzui, que é bonita. A do Yorichi, que é da hora. Vou pegar a do Sanemi. Do Rengol? Quanto era que a gente pega? Não sei. Eu quero pegar a do Tokito. E pegar aqui a da água. Beleza. Vou pegar essas aqui. Vou testar essas aqui primeiro. E depois a gente testa as outras, tá? Começando aqui com a do Gilmeh. Eu tenho força necessária, inclusive, pra usar isso daqui? Eu não sei. Vamos testar. Primeira forma. Vamos ver. Ok. Ó. Caraca, que da hora. Que da hora. Toma. 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 Caraca, que louco, mano. Se eu pegar esse cara aqui, você consiga acertar ele? Tá. Eu meio que consigo, só que não dá muito dano. Não sei se é porque ele é humano, mas enfim. Vamos testar aqui. Segunda forma. Ok. Nossa, vamos bater de um. Vamos bater de um com os dois. Pau. Tá maluco, irmão. Preguei o caçador. Toma. Só pregando. Pau. Caraca, que da hora, mano. Que da hora. Gasta muita forma da respiração, né? Você tá maluco? Mas ok. Vamos ver aqui a terceira forma. E parece que foi um rework geral, hein, mano. Vamos ver aqui, ó. Terceira forma. Caraca, mano. Que lindo, véi. Que lindo. Essa cinematicazinha, essa movimentação de câmera, tá linda, mano. Tá linda. E aparentemente aqui, são essas três formas com a respiração da pedra. Mas eu amei, mano. Eu amei. Você tá maluco. Vamos ver a do Inosuke. Não lembro se no vídeo do criador teve o Inosuke. Porque eu assisti o vídeo pela manhã e agora já é uma da tarde, né, mano. A memória do pai aqui não é tão boa assim. Mas vamos ver, né. Vamos conferir todas aqui. Que fica mais fácil. Vamos ver. Primeira forma. O que é? Um espeto, né. Espetamome. Espetamome. Vamos usar o Dume. Pô, o Dume vai ser muito melhor aqui pra gente tá testando. Não sei se o nome dele aqui na área é Dume. É Dume. É Dumão. Hoje você vai se lascar, Dumão. Vou colocar Didi aqui também, né. Vamos lá, Dume. Vamos lá. Primeira forma. Plau. Ah, é literalmente um espetada, né. Não tem muito o que falar. Segunda forma. Ok. É um corte X. Só que eu não tô conseguindo acertar o Dume, não. Ah, não sei dizer, mano. Talvez... Ah... Calma aí. Beleza. E... É pra evitar a queda. É pra evitar o dano de queda. Interessante, mano. Interessante. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Eu vou cair. Uh... Boa. Tá ligado? Nesse pique, nesse pique. Interessante, interessante. Vamos ver. Terceira forma. Ah, é um corte... É um cortezão aqui. Mas... Mas... Não estou conseguindo acertar o Dume. O Dume está intangível. Dume... É... Obito. O Dume tá com o Kamui. Deixa eu testar esse Dume aqui. Ele tá tomando dano? Tá, o Dume tá tomando dano. Ele não fica vermelho, mas ele tá tomando dano. Menos mal. Vamos lá. Quarta forma. Vamos ver. Nossa, bem agressivo, né. Toma, Dumezão. Toma, Dumezão. Fica esperto não, pra você ver. Não fica esperto não. Palhaço. Quinta forma. Vamos testar aqui com o Dume. Tá, poxa. Ave Maria, mano. Ave Maria. É doido. É agressivo. E tá, acabou aqui na quinta forma. E a da Mitsuri. Vamos testar aqui, ó. Primeira forma da Mitsuri. Rapaz, que forma linda, mano. Ô, muito bonita essa respiração. Tá, pô. Ó, ó. Caraca. Não, da hora. O Dume podia ter mais movimentação, né. Seria mais da hora. Igual no Dume da... Jujuki Sky's Awakening. Ele lá. Dá pra sentir que o bicho não tá sofrendo, mano. É bom é isso, né. Mas, enfim. Isso aqui, pelo menos, tá fazer o quê, né. Mas, pelo menos, as respirações estão lindas, mano. Você tá maluco. Eu acho que essa lado onde temos que ler é que tem as respirações mais bonitas. As formas, né. Mais bonitas agora. Caraca. Quinta forma. Vamos testar. Rapaz. Caraca. Nossa, mano. Eu nunca achei que eu ia achar tão linda a respiração da Mitsuri, mano. A respiração da mão nessa lado aqui tá sensacional, mano. E a Duzui. Vamos ver aqui a Duzui. Toma. Tá, porra. Nossa, agora o Dume foi pro caralho. Nossa Senhora. Toma. Toma, Dume. Aqui. Bichão aqui capotou, mano. Vamos ver. Vamos ver. Segunda forma. Toma, 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 toma. Oh, my God. Vamos lá. Partitura encontrada. Plau, 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 plau. Mano. Isso aqui é sensacional, tá? Que isso, velho. Que coisa linda. Que genial, mano. Vou ter que usar de novo. Olha isso, velho. É muito lindo, mano. É muito lindo, velho. Caraca, é muito lindo Oh, genial, mano, genial Gostei pra caramba, gostei pra caramba dessa daqui, velho Tem outra? Não, só vai até três E a do Yorichi aqui, se eu não me engano, tem a décima terceira forma, né, mano Vamos lá, na décima terceira forma Porque aí a gente consegue ver todas de uma vez Aqui, décima terceira e pronto Vou até spawnar outro Doom Vou spawnar um monte de Doom aqui, mano Vou spawnar um monte de Doom, só pra, né, ele pique Vamos lá, é caralho, tem que ativar todos aqui de novo Aí, décima terceira forma, toma Primeira, segunda, terceira, quarta Ok, quinta Sexta, caraca Ô, louco, ô, louco Ô, louco, olha, sétima Oitava, nona Tá, miséria, décima E décima primeira E décima segunda, caraca Que da hora, mano, nossa Até o Doom virou pó, que isso, mano, décima terceira forma É a pelona demais, bicho Caraca, que insano, mano, vou colocar o Didi aqui de novo Já já eu deixo anoitecer pra gente ver Os Onis e tudo mais, mas por enquanto aqui tá bom, mano Caraca, a décima terceira forma é muito linda, mano Caraca, me impressionou Me impressionou E gastou 100% da respiração, né Cansa muito, véi Mas olha só Que coisa linda Agora nessa visão aqui, ó É muito bonito, mano É muito bonito Caraca Que coisa insana, mano Isso daqui Essa daqui é a mais bonita, véi Caraca Que da hora Olha, essa aqui também não fica pra trás, não Nossa, é tudo muito lindo Eita, ó Oxi Meu personagem aqui Fazer, né Aquela ali eu não esperava Mas, mano, muito bonito, véi Muito bonito Animaçãozinha de voo aqui também tá boa Tá horinha, véi Não sei pra que necessariamente animação de voo Mas enfim, né Pô, vamos correr ali pra aquele lugar mais Mais plano ali Aquela bioma de mesa Eu acho melhor pra mostrar as coisas do que aqui na floresta Então vamos lá E tem o segundo pulo também, né Pulo duplo O famoso pulo duplo Só que eu não tô sabendo Ah, aqui, ó Corri aqui, ó Acho que é correndo Aí, ó Ah, legalzinho, legalzinho Pulo duplo aqui Mais bonitinho também Mas vamos lá Sun and Mezão Vamos testar aqui Primeiro Doomzão tá aqui Vamos ver Primeira forma do Sun and Me E let's go Caraca, não Sun and Me já começou como? Helicópter, helicópter Ah, miséria Que, que, mano Que lindo Que, que forma linda Que forma linda Terceira forma Vamos ver aqui Vamos lá, helicópter Caraca, da hora Um cortezão aqui Na, na vertical Terceira forma Um furacão Caraca Nossa, é muito lindo Velho, é a respiração mais linda agora Tá, superou da Mitsuri Superou da Mitsuri E talvez a do Sol Deixa aí nos comentários, mano Caraca, quinta forma Vamos ver Ok Nossa, mano É muito linda É muito linda Agora tem que esperar aqui o cooldown, né Vamos ver aqui os cortes, ó Olha os cortes Olha o corte dessa aqui, mano Caraca, tá muito bonito os cortes aqui também Que isso, velho Tá, tá perfeita, né Tá perfeita Sexta forma Vamos ver Ok, ok, ok Vamos lá Sétima forma Vamos esperar aqui o cooldownzinho Ó, sétima forma Let's go Caraca Let's go mesmo Virei um peão, velho Virei um Beyblade Tá, pô Oitava forma Vamos testar aqui Quarenta por cento de respiração Pô, agressiva, hein É agressiva E nona forma Última Vamos ver Caraca, essa daqui é a mais da hora Eu lembro que no mod Eu uso direto essa forma aqui Porque ela é muito útil, velho É muito útil Porque ela atinge muito longe Olha só Tem um vendedorzinho aqui, ó Ó, vendedor E aí E esse Tá bom, vendedor Aí ele passou uma missão Derrote 10 Onis Para ganhar Nishirin Ah, GG GG da hora, da hora Mas enfim Vamos ver aqui A do Tokito A do Tokito também Eu tinha batido o olho Ela tá muito linda, velho E vou até adicionar mais Dooms aqui Porque eu quero testar uma coisa Que tem na do Tokito Vou colocar aqui, ó Alguns Dooms Em volta Assim Prontinho Que indica que eu tô cercado, né Vamos lá Primeiro Primeira forma do Tokito Tá, é espetada Espetada, padrão Igual no mod Segunda forma do Tokito Tá, aqui é uma sequência de golpes Bem da hora também Igual no mod Terceira forma Ok Aqui já subiu a névoa Quarta forma Vamos ver Tá, aqui a gente já Já é uma boa pra fugir, né, velho Tô com pouco dano e tudo mais Matei um Oni aqui embaixo Oh, my God Quinta forma Vamos testar Quinta forma também tá insana Mano, eu vou aproveitar agora Que tá anoitecendo Vou deixar anoitecer E vou colocar um Night Vision anime É, prontinho Agora eu tô enxergando tudo Os Oni já tão spawnando, velho Mas vamos lá Quinta forma Não sei se eu já tinha visto Mas muito bonita Sexta forma Vamos ver Eu lembro que essa daqui é da hora Cara, que é mesmo Sétima forma Essa daqui Mano, essa daqui é da hora, hein Essa daqui é da hora Velho, insano E olha só Tem um Tem um quem? Que único é esse? O Rui Caraca, o Rui tá aqui, velho E o Rui já tá até mostrando aqui, ó Os novos poderes dele, né Toma, Rui Toma, Rui Toma, Rui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Caraca, e o... Acho que é o Emo? É o Emo que tá aqui? Não, não É o Nidacetas Oh my god Que isso, velho Muito Oni forte aqui, velho Tem muito Oni forte Vou ter que bagaçar Vou ter que bagaçar Toma Seu miséria Seu miséria Seu miséria Oh my god Eu tô muito poderoso Claro, tô criativo, né Ainda tô carregando um homem Aqui nas costas, tá? Ainda tô carregando aqui nas costas Aí, credo O Rui me prendeu Nossa, mas o Rui é muito forte, rapaziada Eu consigo matar essa daqui, ó Eu consigo matar essa daqui É o Nidas Bolas, né O Nidas Bolas eu consigo matar Caraca, o Emo spawnou também Ave Maria, mano Agora aqui tá perigoso, velho Spawnou três inferior aqui E dois Que podem subir pro cargo do inferior E bom Vamos testar aqui então Tomiokinha Ok Um corte na vertical Segunda forma Ok Ok Aquele círculo Ok Da hora Tá roda, né, no caso Forma três Vamos ver Tá Essa daqui basicamente É uma defensiva Se eu não me engano Olha Olha o combo Olha o combo Toma, tá Tomiokãozão aqui Vai zombando Tomioka Olha isso, velho Que da hora O corte que não Que faz o Oni Ir em paz, né Vamos ver aqui a sexta forma Legalzinha, legalzinha A do Tomioka tá da hora E mano Veio a Daki e o Guitarra aqui, velho Ah, você tá tirando, né Tá louco O lugar aqui tá sujo, mano O lugar tá pod O lugar vai pod Pra morar, viu O desertinho do cão Vamos ver Nona forma Tá, da hora Nossa, tá muito bonita A respiração da água Também, velho Tá andando a forma aqui Me impressionou, hein Ó, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Que da hora, velho E décima forma Vamos ver Espera aqui, né Cinquentão Essa aqui, se eu não me engano É a do dragão E agora tem muito Oni aqui, velho Vamos ver se o dragão Consegue tancar tudo Vambora, dragãozão Vambora, dragãozão Pega esse, dragãozão Pega esse, dragãozão Pega esse Toma Toma Oh my god Nossa, matei muito Oni Caraca, o dragão é bom mesmo Nossa, o dragão é muito bom E é muito agressivo aqui As porradas da Adam, velho Que genial, mano Vamos lá, usei o dragão de novo Pega ele, dragão Pega, dragão Pega, dragão Pega, dragãozão Pega, dragãozão Vambora Ê, consegui Consegui matar Consegui matar o Zoni Caraca, mano Eu tô carregando dois aqui nas costas, tá Carregando logo dois Tá, porra, rapaziada É muito da hora Matei Oni Consegui realizar a missão Eu tô aqui, ó Com dois membros da corporação nas costas Vambora, vambora Corra pra fora Vou salvar esses dois aqui Deixa eles em volta do Doom Tá amanhecendo Conseguimos sobreviver Salvei vocês Tira vocês das costas, mano Pega as minhas costas aí Aí, pronto, pronto Os cara tá descansando aqui, velho Amanheceu Salvei o dia, né Salvei o dia Caraca, eu vi um Oni ali explodindo na cabeça, bicho Ô, mas cê é louco, mano Simplesmente linda a Adam, tá Simplesmente linda E bom, em relação a spawns E Onis também tiveram algumas mudanças, velho Tiveram algumas mudanças aqui nos Onis também Vamos pegar aqui algumas Será que eu consigo catar? Ah, acho que eu vou ter que virar Oni primeiro, né Ih, pra mim virar Oni Eu vou ter que colocar de noite agora Parece que o jogo virou no mesmo Onicraft Parece que o jogo virou Pronto, Knight Tá de boa, tá de boa Agora eu posso tomar aqui meu sanguezão Ó, já subi pra inferior 6, tá Segura Inferior 5 Inferior 4 Enfim, né Estou forte Estou forte e me falta nível Bom, coloquei eu aqui no nível 1000 Agora é só tomar o sangue do Muzang Que a gente vai subindo, mano Superior 3 Inferior 2 Inferior 1 Aí eu vou pra superior e tudo mais Vou ficar boladão Acho que não tem muita necessidade De eu ficar forte pra caramba, não, mano Já estou no top 5 ali de rank dos Onis Aí top 4 Beleza Top 3 Da força da casa Dolma E... Bom, já está bom Vou ficar aqui na força do Dolma mesmo E agora vamos pegar aqui Alguns Cake Jutes pra gente testar Vou pegar o da casa O do Dolma Vou pegar o do Rui Que é da hora pra caramba Vou pegar aqui também o do Giltaro E... Acho que já está bom, né Será que eu pego o do Ranteng? Vamos pegar o do Ranteng pra gente testar E é claro, né, mano Vamos pegar aqui os tentáculos aqui do Tanjiro também O tentáculo do Tanjiro é muito da hora, velho Olha esses tentáculos E olha isso aqui, mano Isso aqui é insano, tá Isso aqui é insano Olha Eu não consigo acertar os Onis, aparentemente Agora eu não consigo acertar os Onis, eu acho E tem... Olha só quem está aqui, mano O inferior... O superior 5, na verdade Caraca, que da hora Oh, é muito agressivo, velho Dá pra ver a trembida da tela aqui É absurda Mas enfim Ó, primeiro golpe aqui Do... A casa Vamos mudar aqui Terceiro golpe... Segundo golpe do A casa Bem da hora Muito forte também Muito forte também Vamos mudar aqui agora Temos o... Terceiro golpe do A casa Véi Muito brabo, tá Muito brabo Muito brabo, muito brabo E eu acho que esse daqui é a... É a... Não, não é Achei que era a bússola Mas aparentemente foi só uns golpezão no chão mesmo Bom, vamos ver esse aqui Blue e Silver Esse daqui é a bússola Pode crer Agora sim, ó Cara Que da hora, mano Que da hora Que da hora Muito brabo E tá spawnando ali pra caramba agora aqui Vamos ver aqui o do Dolma, mano Do Dolma Primeiro O que... Ah, pode crer A gente vai congelando aqui o A Legal, legal Vamos ver essa barreira Ah, é uma barreira aqui com golpes Interessante Freezing Clothes Tá, congelamento Congelamentos Lotus Vines Isso aqui é outras flores, né É, exatamente Caraca Oh, o Dolma é muito forte, velho O Dolma é muito forte Isso aqui deve ser muito chato de lutar, velho Deve ser muito chato de lutar contra isso daqui E o do... Miranha aqui Vamos ver o do Miranha O do Miranha bem que a gente já viu, né Que ele tava lutando ali Ó, isso aqui puxa e tudo mais Bem daorinha Esse daqui também Dá um dano absurdo Véi É bem da hora Bem completinho A Adam tá simplesmente muito linda E ó, tem aqui o do Giltaro também Obviamente, eu não tô mostrando tudo dos Onis, tá Vocês não vêem aí que eu tô pulando Mas é porque o vídeo já tá muito grande E véi A Adam aqui também Vocês podem tá baixando elas pra testar E véi, tá muito bonito Tá muito bonito Vale a pena vocês estarem baixando pra testar Que insano, mano Rantengo aqui A gente consegue usar alguns golpes também Vamos ver Spear Splash Ok, ó Um golpe de vento Cream Vamos ver esse screen aqui Screen Screen é o quê? Ah, é o grito Ah, pode crer Pode crer Não é uma muda sonora Lightning Trovões Vamos ver os trovões Tá, pô Nossa, o trovão tá bonitão Tá, porra, véi Isso daqui é os dragões de madeira Vamos ver os dragãozão de madeira Ai, cegueira Ai, vamos agora Invoquei, mas morreram no sol Enfim, né Mano, simplesmente Insano Eu gostei pra caramba Dessa atualização dessa Adam Tá maluco Cara, muito da hora E pelo que eu vi também Tem outra coisinha insana Que é pra gente Que tem umas barraquinhas Na verdade, ó Os spawns ficam tudo aqui Bem bonitinhos E tem umas barraquinhas Pelo que eu vi Eu não sei se elas estão Como spawn aqui E não sei se dá pra summonar elas Por enquanto aqui Eu só tô vendo o caçador E o gui Mas enfim Muito bom, inclusive Também esse jeito aqui De spawn Porque dá pra ver Quem você quer spawn, né E tudo mais pelo rosto Mas mano Eu não tô achando As cabaninhas não Não sei como é que tá O spawn dessa cabaninha Mas enfim Eu vi que tinha umas cabaninhas Bem daoras Pra gente tá Trocando coisas E tudo mais Tem como pegar as missões Também Missões Battle Boss Tá ligado? Mó da hora E bom Se vocês quiserem Eu trago aqui um vídeo De como jogar essa Adam Por completo No Sobrevivência E bom Vai ser da hora Então deixa o like aí Se inscreve no canal Se vocês quiserem esse vídeo E eu posso estar trazendo aqui Pra vocês Mostrando tudo E como conseguem No Sobrevivência também Como evoluir e tudo mais Muito obrigado Seu vídeo até aqui Um forte abraço E valeu Falou E fui Desculpa